Olá, quarto ano! Sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Nesse momento, trataremos da nossa disciplina de arte. Eu sou o professor Eurid e é um prazer ter a sua companhia, a companhia do seu responsável, que às vezes está acompanhando a videoaula com vocês, tá bom? Então vamos à nossa aula e quero parabenizá-los a cada um por enviar as atividades, pelo responsável por acompanhar, fazer um esforço de ajudá-los nessa caminhada, devido a essa pandemia que está se arrastando até o presente momento. Então continue encaminhando a sua atividade pelo WhatsApp e nós iremos verificar com o maior carinho e logo, logo vocês receberão a devolutiva das atividades encaminhadas, tá bom? Vamos ao tema da nossa videoaula de arte de hoje. Hoje em arte, nós vamos tratar do dia nacional de conscientização sobre as mudanças climáticas, né? Então esse tema aqui é um tema que nós abordamos em outras disciplinas também, como por exemplo ciências, mas é um tema que nós iremos trabalhar em conjunto com outras disciplinas também, que é geografia, que aborda essa temática também. Então tem um dia que comemora, então, a conscientização sobre a questão das mudanças climáticas. E nós vamos tratar desse tema hoje voltado para a disciplina de arte, tá bom? Então o dia 16 de março é o dia, né, então, que foi reservado, o dia nacional aqui no Brasil, de conscientização sobre as mudanças climáticas. Então, ao longo dessa videoaula, nós vamos tratar a respeito do clima, a respeito dessas mudanças e da interferência que causa na vida das pessoas, né, no nosso dia a dia. A data chama a atenção pra quê? Qual que é o motivo dessa data? Pra chamar nossa atenção para necessidade e ações que possam reduzir o impacto dessas mudanças sobre a Terra. Então é um dia para a gente refletir, não quer dizer que seja apenas esse dia. Todos os dias é o dia de combatermos a degradação do meio ambiente. Mas é um dia reservado para debatermos, para tratarmos a respeito dessa questão climática, né, da gente repensar as nossas atitudes. Então não esqueça, dia 16 de março é o dia que foi destinado para isso, tá bom? Então, vamos logo aqui adiante. O aumento da emissão de gases de efeito estufa, que nós chamamos de GUES, que é G-E-E-S. Então são o aumento, né, são os gases aí dos efeitos estufas que nós temos aí com essa sigla. Como o dióxido de carbono, o CO2. Nós sabemos que nós precisamos do gás oxigênio, né, puro para respirar. E o carbono, né, as árvores fazem esse papel de absorver o gás carbônico, tá bom? Não esqueça disso, que em ciências nós iremos debater bastante essa questão, tá? Então as árvores ajudam ali no processo, né, da limpeza ali do gás poluído, né, do gás carbônico. E ela libera no ambiente o oxigênio, o gás puro que nós necessitamos para ajudar na nossa respiração e dos seres vivos de uma forma em geral, né? Então é considerado a principal causa do aquecimento global e das mudanças no clima. Então essa emissão, né, esse aumento dessa emissão desses gases aí de efeito estufa, né, que principalmente aí nós estamos falando do CO2, eles contribuem para a devastação, para a mudança climática, tá bom? Vamos seguindo. A ação humana tem intensificado e provocado essas mudanças. Então tem desmatamento, tem as queimadas, né, as derrubadas das árvores. E cada vez que a ação humana avança sobre o meio ambiente, principalmente aqui da questão das árvores específico, irá provocar o aumento desses gases, né, desses gases poluentes, porque as árvores estão sendo diminuídas, né, então o efeito estufa irá aumentar cada vez mais. Todas as vezes que nós falamos de efeito estufa, estamos falando de poluição, de gases poluentes, tá bom? Seja por queimada de combustível, no caso aqui na queimada, seja pela queima de combustível, né, através do homem ali no combustível do carro, outro tipo de combustível fora do carro também, que no caso dos fósseis, né, para geração de energia ou por desmatamento, irá contribuir para o aumento do CO2, tá bom? Desse efeito estufa, ok? Já é possível constatar nos últimos anos a elevação, meninos, do nível do mar. Então a água do mar tem se elevado cada vez mais, né, através do derretimento das geleiras, né, da intensificação de tempestades. Então todas as vezes que nós avançamos contra a natureza, ocorrerá também as mudanças climáticas, seja no derretimento das geleiras, né, ali polares, no polo norte, polo sul, ou então pela mudança climática com chuvas intensas que nós temos visto nesses últimos dias, né, que inunda, que alaga, ou então pela questão do calor também, né, as mudanças climáticas que afetam a questão do calor. Então nossa ação provoca uma reação. Tem cidades que nós sabemos que há pouco tempo, né, a curto prazo, elas poderão ser, né, consumidas ali pelas águas do oceano, não é mesmo? Porque a água do mar vai aumentando e essa cidade está abaixo do nível do mar, ok? Então eu cheguei e já conheci a cidade que fica um pouco abaixo ali na Europa e eu fiquei refletindo sobre isso, né, tem tipo uma montanha alta ali de areia que é composta pela areia que vem ali das tempestades marítimas, né, pelo vento, pelas ondas, mas eu fiquei refletindo, se o mar aqui e essas ondas que a noite, principalmente a maré sobe, ou durante o dia de determinada época, a gente nota que ela vai aumentando, ela recua, ela aumenta, então o derretimento dessas geleiras irá provocar cada vez mais e mais o aumento da água, né, do mar. E se essa água ultrapassar ali aquela barreira, a cidade será inundada. Por exemplo, em Aveiro, Portugal, ela tem uns canais de água marítimas que parecem ruas, né, pela cidade, onde as pessoas caminham de barcos, né, caminham não, passeio de barco, caminhar pelo pé, né, caminhando, a pessoa dando os passos. Então, Aveiro colocou tipo cancelas de aço, que quando a maré sobe e enche ali aqueles diques, ok, mas se começar a subir demais, é necessário que essas cancelas desçam para impedir que a água aumente muito, porque vai inundar ruas, comércios, né, as calçadas ali que estão próximas a essas dicas ali de água, né, que as pessoas que fazem turismo, né, os turistas na época do verão utilizam bastante, né, esse passeio ali em Aveiro, Portugal. Vamos continuar de apenas um exemplo para vocês. Os cientistas já provaram o aumento de 0,8 graus à temperatura média da Terra. Então, já há algum tempo, os cientistas provaram que houve um aumento. Então, a temperatura está aumentando, o calor está aumentando, as geleiras estão derretendo e as tempestades também estão intensificando. As temperaturas podem aumentar até 5, é 1,5 graus, se as ações, né, nossa aqui em combate a essas emissões, não forem suficientes. Então, se não forem suficientes, irá aumentar 1,5 graus, 2 graus e daí por diante. Voltando a falar aqui da Europa novamente, e aqui é algo que eu posso dizer para vocês, no verão é um calor insuportável. Teve dias, por exemplo, que a temperatura chegou, olha para vocês verem, a quase 50 graus, 47, 48 graus. E esse calor é insuportável que as pessoas têm que fechar portas e janelas. Nós aqui abrimos portas e janelas para entrar no mar. E lá no verão, principalmente nas semanas de agosto, usam-se fechar portas e janelas porque é mais fresco, porque lá fora tem um vapor quente insuportável, né. Então, nós não conseguimos ficar muito tempo ali naquele vapor. Quando saímos da rua, ficamos loucos, né, vamos dizer assim, de maneira mais comum, ficamos doidos aí para voltar para o ambiente fechado, para aliviar um pouco, pois é insuportável o calor ali na época do verão, principalmente no mês de agosto, tá bom? E isso é a ação humana. Nós sabemos que a Europa não tem ali uma preservação muito grande da questão das árvores, porque a Europa mexe muito com a plantação do eucalipto. em Portugal, por exemplo, você pode contar os espaços que tem árvores ali, né, nativas. Quase não tem. A maioria é a plantação de eucalipto, que é derrubado, né, para a produção de madeira. Então, é escasso. Isso é só em Portugal? Não. Se você caminhar pela Espanha, você vai perceber que a Espanha também não tem uma reserva intensa ali de árvores nativa. A França tem em nenhuma parte, mas não podemos generalizar, dizer que a França tem e os outros países vão ter. A maioria da Europa é uma região desarborizada, né, então isso contribui para que esse calor lá seja intenso na época do verão. E nós aqui no Brasil, né, vamos falar de nós. Se não tiver medidas suficientes para frear a ação dos homens, né, da nossa ação humana contra a natureza, chegaremos aos mesmos níveis de calor na época do verão que acontece ali na Europa, tá bom? A relação das árvores com o bem-estar coletivo é direta. Isso é fato. Se nós estamos caminhando, né, ali debaixo do sol, muito calor, quando entramos ali, né, debaixo de uma árvore, a sensação de estar mais fresco é imediata, não é? Então, essa relação, ela é perceptível no nosso dia a dia. A perda de cobertura vegetal afeta tanto zona rural como zona urbana. Porque a zona rural também, com o desmatamento, né, o aumento das pastagens, queimada, também sente o calor. Na cidade, o calor intensifica porque tem a questão da asfáltica, tem a questão dos poluentes, né, dos carros, das indústrias. Então, o calor também se intensifica na zona urbana. Na zona rural, às vezes, ainda tem mais árvore, consegue-se sentir mais fresco ainda, né, o ar mais fresco. Mas na zona urbana, nós sentimos mais calor. Isso é perceptível no nosso dia a dia. Impacto das mudanças climáticas, né, acontece, você pode perceber nessa foto. Essa foto foi tirada recentemente agora, nesse mês, que nós estamos, é do Acre, né, lá do estado do Acre. Cidades inteiras inundadas pelas águas dos rios. As chuvas intensas, né, provocadas aquelas pancadas de chuvas, isso nós sabemos que tem a ver com a interferência humana, o calor, né, vem ali, as pancadas de chuva muito forte, faz com que caia uma quantidade de água maior do que o esperado, né, por um curto período, e acontece a inundação, a transbordação dos rios, invadindo as cidades ali, ribeirinhas. Então, nessa fotografia, é algo bem claro do que estou falando com vocês. Então, nós temos períodos intensos de seca e de chuva, né. Então, tem a seca prolongada, e quando vem chuva, chove muito ao mesmo tempo. Isso causa um desequilíbrio ambiental, dentro de uma forma do meio ambiente, com o clima ao mesmo tempo. Na natureza, tudo está equilibrado, né, está interligado a um ser com o outro, os animais com a natureza. Então, por isso, que tal o olhar que nós temos que ter para a natureza, poder cuidar mais dessa natureza, preservar a questão ambiental, preservar as árvores, tudo que está ao nosso redor, porque a natureza é equilibrada. Se há um desequilíbrio, por exemplo, no desmatamento das queimadas, os animais ficarão sem abrigo, irão migrar para outra região, irá aumentar o número de animais, de seres ali, habitando, em uma determinada região, mais reduzida, né, ali, da questão ambiental, da proteção. Se já tinham os animais que viviam ali, outros vão para lá. Isso vai acontecer, o desequilíbrio, desde a alimentação, a questão dos frutos, pois aumenta também a quantidade de animais. Então, vai haver um desequilíbrio ecológico. Por isso, a necessidade de preservar o meio ambiente. Vocês irão receber, né, agora, a orientação para a atividade de vocês. Vocês vão fazer no caderno de vocês, né, um desenho. E esse desenho é para ter a capacidade, né, a ilustração, ser capaz de mostrar ali a importância da natureza, né. Você pode desenhar animais, árvores, os rios, os peixes. Então, fazer um desenho ali, compondo uma representatividade, mostrando a importância da natureza para todos os seres vivos, né. Quando nós falamos de seres vivos, todos aqueles que possuem água no seu organismo e respiram, que vai desde as árvores e os animais. Os animais humanos ou os animais que vivem na floresta. É que nós também, né, somos seres vivos. E muitas pessoas, muitos cientistas falam que os humanos são animais. Outros falam que não. Então, isso vai com a teoria de cada um, aquilo que cada um de nós acreditamos, né. Nós podemos acreditar que não somos animais ou acreditar que somos animais evoluídos. Isso vai depender daquilo que a gente acredita na linha da ciência que somos capazes de acreditar, não é mesmo? Então, faça esse desenho que seja capaz de representar para qualquer pessoa que você mostrar, né, a importância da natureza. Feito esse desenho, você vai encaminhar aqui para a instituição em forma de fotografia escaneada, ou você tira foto com o seu celular, tá bom? E nós iremos atribuir conceito para você e também frequência, ok? Ficamos por aqui com a nossa videoaula de arte. Um forte abraço para você, né, no fundo do seu coração. Estamos com saudades e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!